Confira agora a nossa dica do livro. Eu sou o Lucas Catarina, produtor cultural, morador do bairro Santa Efigênia. Estou aqui terminando de ler O Caçador de Pipas. É um romance, a história se passa Afeganistão, Paquistão, muita guerra. Vai para os Estados Unidos, tem uma forte crítica aos Estados Unidos. Sei que tem uma sequência, já me recomendaram. Recomendo a todos um aprendizado de outras culturas.